Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra, galera O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá? Depois nós vamos ter a nossa gameplay Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma curiosidade Que eu reparei nesse vídeo aqui E achei muito interessante e fiquei na dúvida, tá galera? Porque eu achei que a Kefi fez de zoeira Fez de propósito pra deixar a gente nessa dúvida aí, tá galera? Eu vou deixar o vídeo rolando aqui E vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, pá Vocês tão vendo aí o personagem Uma mulher, cara Top de bola Olha isso Ela tá batendo aí Vamos ver um pouquinho do vídeo, tá? Vai acabar o vídeo aqui E vai voltar pro começo Vamos ver aí As skins Você vai poder mudar o penteado Botar barba Colocar o tom de pele do seu personagem aí Você vai poder colocar três tom de pele E vai servir pra... Pra mulher também, tá galera? E eu vou chegar num ponto interessante aqui, galera Vamos chegar aqui no ponto interessante aqui Deixa passar aqui Eu vou dar um pausezinho aqui O vídeo ficou maneiro Maneiro aqui Tá de parabéns, tá? Tá de parabéns, beleza? Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza Cheguei aqui no personagem feminino aqui Antes de eu começar aqui a nossa brincadeira Eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta no like aí, galera Arrebenta no like Conto com o apoio de vocês, valeu? Tamo junto? Tamo show E aí embaixo na descrição, galera Vai tá o link do grupo do Facebook Você que é fechadão com o tubarão Vai lá Pede pra entrar no grupo lá E quando o YouTube não notificar Vou tá postando esse vídeo lá E você vai poder receber em primeira mão E vamos poder discutir todas as informações lá, tá galera? Um ajudar o outro Beleza? Vamos formar uma família lá dentro do grupo do Facebook Tá? Conto com o apoio de vocês, valeu? Então vamos lá, galera Olha essa parte aqui, ó Ela tá batendo ali Show de bola, beleza? Aí ela vai beber Uma cervejinha ali Ela bebeu a cerveja E apareceu isso aqui, ó, galera Ó Olha que parada interessante aí, galera Olha isso aqui, ó O símbolo de vontade de ir no banheiro E aqui embaixo você tem que apertar pra ir no banheiro Por que que a Kefino deixou rolar o vídeo todo Mostrando como o personagem feminino vai no banheiro? O homem a gente já sabe como é que é, né, cara? O nosso personagem masculino A gente sabe como é que vai no banheiro E o feminino? Como será? Como que vai ser, galera? Deixa no comentário aí vocês O que que vocês acham ali? Eu acho que vai ter uma tarjazinha ali Pelo menos quando eu jogo no PC Aparece censurado, tá, galera? Não sei se com ela vai aparecer Entendeu? Tá reparando que ela tá de calça ali E eu fiquei curioso, galera Eu fiquei curioso, tá? E a Kefino fez de propósito Eu vou deixar o vídeo rolando aí, galera Vocês vão ver Que, ó Vai terminar o vídeo, ó Terminou o vídeo Não mostrou Como vai ser Utilizado, tá, galera? Agora nós vamos aqui Vamos aqui no personagem aqui, tá, galera? Porque eu achei legal Aqui você vai poder escolher masculino E aqui você vai poder escolher feminino, tá? Aqui você vai poder mudar o tom da cor da sua pele Você vai ter três opções, tá? E eu achei muito interessante Tava na hora da Kefino trazer isso pra gente, tá? Aqui vai ser o penteado O tipo de penteado Tá vendo que isso daqui tá arrepiado, beleza? E aqui você vai mudar a cor do seu penteado A cor do seu cabelo E aqui você vai poder adicionar barba, tá, galera? Vamos passar aqui, ó Vai poder adicionar barba E no feminino a mesma coisa, tá, galera? Vê até um pouquinho sexy aqui A personagem feminino aqui Esses jogos hoje em dia Eles estão fazendo isso, tá, galera? Estão colocando os personagens femininos bem sexy Pra atrair um público Principalmente as crianças que ficam doidas Não pode ver um corpo feminino assim Mais ou menos vestido Que fica doido, né, galera? Então é isso daí, cara Então, repara aqui A mulher feminina tem tudo aqui, ó É a mulher feminina, né? É impressionante, Tuba Impressionante Repara que o personagem feminino Não tem essa opção de barba Eles tiraram, tá, galera? Deixa no comentário aí O que vocês acharam Pra quando vai vir essa atualização Eu acho que vai demorar, tá, galera? Eu acho que vai demorar Nunca vem rápido, tá? Eles trazem pra gente a informação aqui Mas nunca vem rápido, tá, galera? Acredito que daqui a cinco meses Vem isso aqui, tá? Beleza? Deixa no comentário aqui O que vocês acharam aí E vamos que vamos E vamos partir pra nossa gameplay Que é topzera Que a gente vai tentar buscar Aquela missão lá, valeu? Vamos pro nosso vídeo agora Galera, chegamos aqui Vamos na floresta nível 3 Vamos acelerar aqui rapidão Tô na minha conta principal, tá? Vamos partir com tudo ali Que eu quero completar Aquele evento lá, cara Eu tô sem tempo, cara Só tô com tempo pra gravar pra vocês Pra jogar mesmo Tá carne de pescoço Aqui pro tubarão, tá, galera? É... Chega o final do mês Aí o serviço lá Na minha empresa lá O Coru Come Entendeu? E a gente fica com pouquinho tempo Tá, galera? Chegamos aqui na floresta nível 3 Já temos que ficar Na atividade aqui, galera Porque a gente tem que fazer Aquele esqueminha aqui, ó Que sempre vem aqueles palhaços Cuspir na gente, né, cara? E isso É complicado, tá? Então vamos no miudinho aqui No sapatinho aqui De boa Pela beiradinha aqui Esperando os verdinhos chegar E... Tomo com... Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar essa paradinha aqui Tá molezinho aqui pra gente A gente pega, tá? Tem outra frutinha aqui Ó, vamos pegar Que aí ajuda pra poder Encher a parada, né? Vamos lá Não vai vir verdinho não, galera? Estranho, né? Quando eu tiver distraído assim, né? Trocando ideia com vocês daqui Caralho Não vê o verdinho Mas vê esse palhaço aí, cara Boa, brincadeira É um estraga prazer ferrado, né, cara? O Big One não presta, mano Na moral Não presta, tá, galera? Eu não testei ainda Mas deixa pra ir Nos comentários Se na pedreira nível 2 Ou na floresta nível 2 Dá pra gente pegar aqueles caixotes lá De dificuldade lá do... Dos invasores, beleza? Deixa aí no comentário aí, tá? Tá faltando 6 horas pra acabar esse evento aqui, hein, galera? 6 horas pra acabar esse evento Eu não participei desse evento Na minha conta principal Só na minha conta 2, tá? Mas... Tá acabando Será que vem a atualização? Sei não, hein, galera? Pode ser que venha a atualização logo depois Quando acabar esse evento aí Vamos ficar esperto aí Vou ficar ligadão aqui Hoje é sábado, né? Então é essa parada aí A gente tem que ficar espertão mesmo Vamos lá Tomar que a gente não se suja aqui Apesar que... Se vier o escandanguinho verde, galera Estamos preparado pra eles Porque... Nós tomamos um rebanho Quando fomos na... Em casa Antes de vir pra cá Nós damos um mergulho lá no chuveiro lá Pra poder ficar... Ficar topzera, tá, galera? Já era Esse daqui não vai cuspir, ó Quase, moleque! Quase, galera Não vou pegar esses itens aqui Pra não atrapalhar, tá, galera? Vou ficar esperto e ligeiro aqui, ó Veio outro aqui, ó Show! Sapeca ele Se vier um de cada vez, galera Vai cair pro tubarão Vai cair fácil, tá? Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Duas... Dando duas voltinhas aqui Ou uma Beleza, show! Pega aí uma frutinha aí Vamos lá, vamos lá O vídeo deve ficar um pouquinho grande, tá, galera? Porque... Eu tô fazendo essa parada aqui Pra poder pegar os caixotes Eu só queria dar duas voltinhas ali, ó Olha lá, ó Quase que eu me ferro aqui, tá, galera? Me abaixei pra pegar a fruta Eles vieram bonito ali Querendo sacanear a gente, tá? Vamos lá Vamos pegando aqui Beleza Show de bola Vambora Essa é uma estratégia aqui, galera Que o tubarão sempre usou aqui Essa estratégia aqui Eu inventei no last day, tá, galera? Você correr pela rebeirada aqui Até atrair todos os zumbis E depois você invadir Pro meio da parada lá, tá, galera? Até mesmo Pra você chamar o Big One Porque você dando essas voltinhas aqui Você chama o Big One E destrói Se você sair invadindo pra meiuca lá Você vai se lascar, tá? Ainda mais no jogo Que tá um pouquinho difícil demais aí, tá? Então vai complicar demais aí Então vocês tem que ficar espertos aí na parada aí, tá? Ah, me abaixei aqui, ó Ele vai cuspir na gente, ó Ó, não conseguiu cuspir, ó Vê o cara aqui, sai Entendeu? Não enfrenta o boot Não fica de olho grande Enfrentando o boot Pra poder pegar os recursos dele, tá, galera? Porque é complicado Vamos fechar aqui Tem a caixinha de ajuda aqui Vamos pegar essa frutinha aqui, ó Vamos ficar full aqui, ó Beleza Ficamos full aqui Vamos entrar Bem provável do Iver de estar ali Ele já cuspiu na gente uma vez Porque demos mole Fiquei um pouquinho É... Meio bolado ali Com aquele bootzinho ali Aí ele veio, tá, galera? Então vamos lá Vamos lá Vamos de boa aqui Eu acho, galera Eu acho que quando ele vier de novo A gente já pode entrar, tá, galera? Na vila Porque... Ele vai vir atrás da gente Com certeza, tá, galera? Ele vai vir atrás da gente Com certeza E agora a gente vai meter o X No mapa, tá, galera? Vamos fazer o X no mapa aí Beleza Vamos começar daqui, galera Devagarinho No miudinho aqui, ó Que a nossa intenção Na verdade, galera É pegar os caixotes, tá? Tem muito item aqui, ó Muita pedra aqui Pra atrapalhar a gente Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos sapecar logo esse otário aqui, ó Por trás daqui, ó Se não tiver ninguém aqui A gente já sapeca ele aqui, ó Beleza Show Arranca o clico dele aí, ó Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Já tá vindo ali Um verdinho ali, ó Galera Um verdinho tá vindo ali, ó Então vamos lá, ó Ó Saímos bonito Tomara que a espada não quebra Beleza Arrancamos aí, ó Vamos pegar logo esse Esse Essa massa de serra aqui, galera Pra gente poder ficar esperto na parada, tá? Foi daqui assim, mais ou menos, né? Ó Quem tá vindo aí, ó Outro verdinho Beleza Show Já era Arranca ele Arranca ele no meio Galera Tem muita coisa aqui E cadê os itens? Beleza Show Sai bonito aqui, ó Tá bonito Tamo conseguindo sair bonito deles aí Cadê os caixotes, cara? Veio o gordão, galera Veio o gordão Se vier verdinho aqui Vai complicar, galera Tomara que não venha verdinho Porque Ah, já era Já era Dei mole Dei mole ali Beleza Tem um caixotinho ali Tem outro grandão ali, galera Tem outro grandão ali Vamos pegar ele por trás ali Beleza Show Esse gordão aqui é mais fácil, tá? Tem outro caixote lá em cima Show Já era Três porradas aqui Vamos abrir o caixote aqui Hehe, moleque Deu bom, hein, galera Deu bom Essa parada aqui Show de bola Pega aí, ó Pegamos até a... Ih, olha lá Tem que pegar aquele vermelhinho Aquele vermelhinho por trás, galera Pegar aquele vermelhinho Ah, ele viu a gente Já era Mas tá maneiro Duasinhas a gente errando Com o fruto dele Ele bonito ali, ó Ó Ó Quase, galera Quase Que eu me abaixei E não consegui Ajeitar a parada ali Tá? Vamos abrir esse outro caixote aqui Vamos abrir aquele terceiro ali E tá bom A gente encerrar nosso vídeo, tá? Beleza Show Olha isso, galera Os três caixotes Tem um lá em cima, galera Tem um lá em cima Mais quatro caixotes, moleque Tá lindo isso aqui, cara Tá lindo isso aqui, ó Pega aí, ó Vamos deixar aquele item lá Beleza E olha lá Ele veio, galera Ele veio Ele veio Show Já era Não vai dar pra... Não vai dar pra tu cuspir aqui não, parceiro Porque aqui é tubarão Beleza Show de bola Completamos aqui Vamos meter o pé aqui, ó, galera Vamos meter o pé aqui Tava tudo juntinho ali, né? Tudo juntinho Show de bola, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa no comentário Aquela curiosidade Curiosidade Do personagem feminino Valeu? Tamo junto Abração Fui